Quer conhecer os principais detalhes sobre o primeiro trailer do novo filme da DC Comics? Então se liga nesse vídeo com 6 segredos sobre Mulher Maravilha. E aí pessoal, beleza? Eu sou o Marcelo. Alguém viu onde eu deixei o meu jato invisível? E essa é mais uma edição do Nerd News, o seu programinha de todas as quintas-feiras hoje com os principais segredos sobre o primeiro trailer de Mulher Maravilha. O vídeo foi exibido em primeira mão durante a conferência da Warner Bros. na San Diego Comic Con deste ano e agora chegou a nossa vez de listar as principais curiosidades sobre o vídeo. Se liga! A primeira curiosidade é que realmente veremos a origem da Mulher Maravilha e toda a essência da personagem nesse seu primeiro filme solo. Prova disso é uma das primeiras cenas desse trailer, na qual a Diana encontra Steve Trevor caído em uma praia. Por meio do diálogo entre ambos, podemos perceber que o piloto da Força Aérea Norte-Americana é o primeiro homem com o qual a princesa de Temístera tem contato em toda sua vida. E também é nesse bate-papo que ela acaba mostrando ali muito de toda a sua ingenuidade. E a nossa segunda curiosidade com base nesse trailer é que o filme se passará em pelo menos duas localizações completamente diferentes. A primeira delas é Temístera, a fortaleza na qual as Amazonas permanecem afastadas de todo o pecado que há no mundo dos homens. E nesse primeiro trailer é possível ver também alguns relances da ilha natal de Diana, inclusive uma guerra entre as guerreiras e os homens. E falando nos homens, a Primeira Guerra Mundial também estará presente nesse filme. Após conhecer Steve Trevor, Diana deve tomar gosto por novas aventuras e abandonar a Ilha Paraíso com destino a Londres, onde deve-se passar boa parte da trama. Contudo, esse novo mundo não será tão agradável quanto a Mulher Maravilha esperava. E o fato de ter que combater na Primeira Guerra Mundial vai ser um dos fatores determinantes para que Diana fique longe do mundo dos homens por pelo menos 100 anos, como vimos lá em Batman vs Superman, A Origem da Justiça. Esse primeiro trailer mostra algo sobre o vilão do filme? Sim, ele dá uma dica de quem realmente pode ser o grande antagonista desse longa-metragem. Em uma cena específica, podemos ver o personagem de Danny Houston, um general do exército que está desenvolvendo uma arma letal. Acredita-se que ele pode ser Ares, o deus da guerra disfarçado vivendo entre os homens, o que explica o ataque de Diana a ele durante uma festa. E esse primeiro trailer ainda mostra uma possível segunda vilã, a Doutora Veneno. Interpretada pela espanhola Helena Anaya, a personagem foi criada nos quadrinhos em 1942. É importante destacar também que ela não é lá a flor que se cheire, visto que ela já trabalhou para os nazistas. Você nunca conhece um homem antes? O que é o seu pai? Eu não tinha um pai. Eu fui trazida para a vida por Zeus. E a nossa sexta curiosidade é que a Mulher Maravilha é uma semideusa nesse universo expandido da T-Comics. Assim como nos 952, a heroína interpretada por Gal Gadot é filha da Rainha Hipólita com Zeus. Em uma conversa, podemos ver que Diana acha que foi criada pelo deus grego como um presente para a rainha. No entanto, ele é de fato o pai da personagem. Casos de Família Mas então é isso pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo com os principais segredos sobre esse primeiro trailer de Mulher Maravilha. Se curtiu, deixa o like aqui embaixo para ajudar a gente na divulgação, se inscreve no canal se você é novo por aqui e segue Nerd News nas redes sociais para não perder nenhuma novidade sobre o universo de super-heróis. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo até agora, um grande abraço e até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho